Olá galera bem-vindo a mais um vídeo do meu canal meu nome e Caio Douglas antes de começar o vídeo quero manda um salve para Biel, um para Laila, um para Joalesão passa no canal desse cara e dá uma ajuda a ele E não, esqueça de deixar seu link e se inscreve no meu canal tamo juntos e soltar a vinheta Assim um para meu amigo salão agora chega da porra do papo e soltar a vinheta kkk Transcrição e Legendas por Query